Então, Marcelo, aí a gente tava pensando assim, ó, de segunda a sexta, num horário tipo das sete da manhã, oito da manhã, né, vó? Oito da manhã até as onze, às onze e meia, a hora que eles almoçam, aí ajeita a cozinha, assim, tudo, e depois na parte da tarde, das duas da tarde, até umas cinco, seis da tarde, assim, é, passa um paninho ali, faz uma coisinha, faz companhia também, viu? Faz companhia, bate um papo com o vô, criar uma amizade com o vô. Desculpa, seu anércio. Então, deixa eu falar, menino. Pode falar, não, ele tava falando pra me falar baixo. Deixa eu baixar, tá aí embaixo, peraí. Então, eu tinha, a moça que tava aí comigo, esses tempos, ficava assim, dois, três dias, que eu não precisava fazer nada na casa, porque a gente conserva, e eu sou assim, se cai alguma coisa no chão, nesses dias tá ruim, porque minhas costas tá muito ruim, mas eu já pego, ainda tô um jeito de me limpar, entende? Não gosto de ver a casa. Espere, rapa, é.